Bele Forroseira Eu tirei bota, fora e luva Por enquanto liberado Devagar vou calibrando minha mente Com água nele, pois ainda tem O dia final é diferente Sou taqueiro, capa louca Testado na maquejada, sou bom de derruba Doi E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Raqueirinha beba E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Raqueirinha beba E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela E quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela É cana na canela E pra cantar comigo Eu chamo ele, meu parceiro Paulinho, rei dos teclados Fica mais, Paulinho Valeu, Bruno Se a Bela e Forroseira E falou pro rei dos teclados ao vivo E já bati a minha senha E o cavalo tá amarrado Tirei gotas, bora e luva Por enquanto liberado Tivo acabo calentando Minha mente com o aguardante Pois ainda tem disputa E o final é diferente Sou vaquero, capa louca Testado na vaquejada Tô bom de derruba, vou Oi! Oi! Quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Vaqueirinha beba Segue quando termina a disputa É cana na canela É cana na canela Ela comigo e eu mais ela E quando termina a disputa É cana na canela, vaqueirinha mesmo A segue e quando termina a disputa É cana na canela, é cana na canela Ela comigo e eu mais ela Valeu, Pilato Silêncio R&M Produções, tá comigo que não abre Valeu, Bele, Ferrozeira Abraçando o Paulinho Regala o Zói Valeu, Bruno Valeu, Mairão Valeu, Tio Décio Arrachado Valeu, Pilato Silêncio Abraço o Paulinho Valeu, Robertinho R&M Produções Valeu, meu parceiro Tamo junto, parceiro Vou lançar especialmente pra safada Vou lançar especialmente pra safada Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Tô lançando especialmente pra safada Tô lançando especialmente pra safada Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Empina, empina, empina a bunda e toma Me pina, empina a bunda e toma Me pina, empina a bunda e toma Me pina, empina a bunda e pede pra levantar Tô lançando, empina a bunda e pede pra levantar Tô lançando especialmente pra safada Tô lançando especialmente pra safada Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Aquela que pina a bunda e pede pra levantar Empina, empina, empina a bunda e toma Tô lançando, empina a bunda e pede pra levantar Empina, empina a bunda e pede pra levantar R.M. Promoções, meu parceiro Ligo Promoções, São Paulo A.M. Chose Avento, meu parceiro Gil Promoções Gil Produções, G.P. Produções, meu parceiro S.P. Produções Nossa pressão, meu parceiro da equidivulgações Divulga mais aí, menino Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do marco Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse o raqueiro Meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Paredão Pantera Sebastião Divulgações Jundinho Divulgações Malu Divulgações E João Divulgações Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Eu sou filho do marco Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco dinheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou do meu peito E disse o raqueiro Meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela escorou do meu peito E disse o raqueiro Meu pai é doutor Advogado e dinheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Alô junto, meu parceiro E vou divulgações Rafa e divulgações Meu parceiro Lucimar Mário E meu patrão Morói Sucata Maracá Bele e o povo Seguindo, adobindo os paletões J.R. Produções Sucesso do professor Robertinho Nevisar Mulher bandida Deixou meu coração em pedaço E no vazio sem os seus abraços Pensou que eu ia me acabar tão triste assim Mulher bandida Depois de fazer tudo na cama Queria ouvir te dizer que ama Pensou que eu ia me acabar tão triste assim Agora pode o que você não presta Aquele amor nada mais resta Até as mágoas gostei pra lá Tô procurando outro amor agora Tô procurando outro amor agora Tô viajando pela vida fora Pra que chorar? Mulher bandida Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Pra que chorar? Mulher bandida Cigana da vida Mulher bandida Cigana da vida Cigana da vida Pra que chorar? Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Não vou mais chorar Mulher bandida Cigana da vida Pra que chorar? Valeu meu parceiro Bruno, valeu Pilar do C3 Começa a tomar massa aqui, faz o velho com o Roseiro Muito obrigado pelo convite Se é Robertinho da Pisa, velho com o Roseiro Juntem misturado, nós vai Obrigadão, valeu Obrigado meu parceiro Robertinho da Pisa Meu parceiro Diego Paquete O Pé do Gal Meu parceiro Felipe Tá complicado Dorme sem Deus, abraça, acorda sem você Sonhar com teu sorriso e não ter tudo de mim Rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo Que diz que eu saio perto e derretudo a pé Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Eu nem disse a Deus e decidiu discutir E me trocou por outro amor inventado Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Eu não tenho caro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes, eu te amo amor Sucesso no meu parceiro Andy, vaqueiro Vaqueiro da Sopó Vem cá cantar comigo, eu chamo ele Chega pra jogar meu parceiro Andy Vaqueiro da Sopó Deixa comigo você quando eu for Ser o vaqueiro da Sopó Tá complicado Tá complicado, com isso em Deus a praça acorda sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Ao lado de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo Que distância impede da gente até Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventário Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e te amo amor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes e te amo amor Valeu meu parceiro aqui Marqueiro, Marqueiro da São Paulo Vamos juntos, meu filho Vamos passar Valeu meu parceiro mundo Valeu o Benete com o Rosê Valeu o que lá cedei Um abraço, meu irmão Satisfação imensa Fazer o nosso sucesso Com o Marqueiro com você E aqui vai um abração especial Pra Manu, é o Manu Os meninos do interior Por que você não sai daí E vem aqui Pode bater, pode xingar, pode ficar No meu quarto Com o meu abraço Apertado Vindo que você vai querer E embora Não me apavora Depois do amor A gente vai fazendo horas Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria do meu celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao viver a cores aqui Na tela fria do meu celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao viver a cores aqui Porque você não sai daí E vem aqui Pode bater, pode xingar, pode ficar No meu quarto Com o meu abraço Apertado Vindo que você vai querer E embora Não me apavora Depois do amor A gente vai fazendo horas Eu não aguento mais Eu não aguento mais Na tela fria do meu celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao viver a cores aqui Na tela fria do meu celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao viver a cores aqui Na tela fria do meu celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Te quero ao viver a cores aqui Na tela fria do meu celular Talvez sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim Amar você de longe é tão ruim Te quero ao viver a cores aqui E aqui vai um fogelô Meu parceiro Coiote É o Coiote na batera, menino Ami, showzinha verde Meu parceiro Alex Mota Mostra a pressão Meu parceiro Medinho Meu parceiro Senhor Estudo O som dos paredões Meu parceiro que não é o som O que é o campeão Meu parceiro é o perna do show Meu parceiro eu quero ser o pegador Para de chá curto Eu ralei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria Agora ela me quer de caminhonete Já não é bom Quando eu cheguei a sobressão Dedo e dia eu levo o pinto Meu parceiro é o paredão Vara da vinha no chão Vara da vinha no chão Vara da vinha no chão Na frente do paredão Vara da vinha no chão Vara da vinha no chão Vara da vinha no chão Na frente do paredão Vara da vinha no chão Vara da vinha no chão Vara da vinha no chão Na frente do paredão Meu parceiro das produções, meu parceiro Tito Costa Show, meu parceiro Luiz Barra do Juventus Meu Raul é pra caramba, não ando mais a pé, eu lá não me queria Agora ela me quer de caminhonete no chão, não é pouco Quando eu cheguei o sobressão, eu permiti o meu compito pra me estirar no chão Vara dovinha no chão, na frente do paredão Vara dovinha no chão, na frente do paredão Meu parceiro GD Produção Meu parceiro Batistão Meu parceiro Betão E aqui vai um alôzinho especial pra Camila e Ângela Alô, Paulo, Divulgações Sebastião, Divulgações, Alô, Diego, Vaqueiro Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Que judiava em mim, que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora, só o pão da raviola E só vou parar Se o outro não vai me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Casa da grana, meu parceiro Vanderlei RM Promoções Meu parceiro Carlos Silva 89F1 Logo eu que tenho o coração blindado Logo eu que não me apego a ninguém De repente tudo vai por água abaixo Olha eu sofrendo por um outro alguém Que não me dá valor, que não quer me amar Que judiava em mim, que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom, é bom pra saber Que eu não deveria confiar em você Olha como eu tô agora, só o pão da raviola E só vou parar, se todo mundo vai me expulsar Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me querendo Eu que não bebi, agora tô bebendo Eu que não sofri, agora tô sofrendo Ligando pra ela e ela não tá me atendendo Querendo voltar e ela não tá me atendendo Quer limar, casa show Batistão, casa show Meu parceiro, Bito, soldado, casa show Meu parceiro, Jássio Luiz O menino do interior Meu parceiro, Júlio, promoções Alô, Júlio, seguro Meu parceiro, Tiago, seguro Meu parceiro, Toninho, logo, todo Nós volta ela pra mamar Nós é rindo, baga-tuca Depois quer contar vantagem Querendo beijar Caraca, depois quer contar vantagem Falando que eu pego a tudo Aí voltei a zoar O beijo depois pra mamar Aí voltei a zoar O beijo depois pra mamar E aí, boca de pelo Tu tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro Vai! Eu, parceiro Diego e Vaqueira, meu parceiro Vidi Meu madruguel após o suco da Velaquia Casa da Gé Nos volta ela pra mamar, nos é rindo, no baga do Cante porque conta a vantagem, querendo virar na boca Cante porque conta a vantagem, falando que é o pegador Aí vou tento ar, tudo bem, depois fala mamãe Aí vou tento ar, tudo bem, depois fala mamãe E aí, boca de pelo, só tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, só tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, só tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, só tá pegando a mina que mamou o bonde inteiro Meu patrão Pereira equipadora Faridão dos plásticos, faridão da madrugada Vai, Evito E a minha minha produção é meu parceiro, meu nome ser Meu parceiro é meu subrito Meu parceiro, meu primeiro moda Meu parceiro, Flávio Henrique Vai, Flávio Henrique Taxi, taxi, olha aqui, pego na mão e é só Taxi, taxi, olha aqui, pego na mão e é só Taxi, taxi, olha aqui, pego na mão e é só Meu parceiro, meu primeiro moda Meu parceiro, Flávio Henrique Eu vou logo avisando que eu não tenho namorada É Tim, 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 pode tá em cima de mim Táxi, um táxi, um molho lá que pega na mão e assume Táxi, um táxi, um molho lá que pega na mão e assume Táxi, um molho lá que pega na mão e assume Táxi, um táxi, um molho lá que pega na mão e assume Tim, 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 pode tá em cima de mim O Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode tá em cima de mim Meu parceiro C. Cléber do Solzão, meu parceiro do Alisson Oficia do Rocha Vs na Sousão Eu vou logo avisando que eu não tenho namorada É tim, 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 pode tá em cima de mim É tim, 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 pode tá em cima de mim Táxi, um táxi, um moleque, pegue na mão e as coisas Táxi, um táxi, um moleque, pegue na mão e as coisas Tim, 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 pode tá em cima de mim Tim, 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 pode dar cimado em mim Tim, 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 pode dar cimado em mim J.R. Produções, Barra do Piraú, José Lula, Rosemary Virou o parceiro do Cimado Alô, galera, meu parceiro Açúca Abração pro Amigo, que é do Boi, João Câmara Alô, galera, meu parceiro Robson Hoje foi tudo bem, só um pouco cansadinho O dia duro do trabalho que acabou comigo Estou aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir E saudade de você tem sido afetante E nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, saudade da gente Tirando isso O resto é porque eu tô dando conta A Júlia, o Tabanguela e o Pedro só aprontam O que faltava do caos, já que dei as contas Tirando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você A parte que dizia que o amor é foguia Como é que tá aí? E você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada E você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada Alô, Anderson, Araxafuz Grupo de vaqueada, JP Já me dei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você A parte que dizia que o amor é foguia Como é que tá aí? E você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada E você faz tempo que eu não ouço nada Fale um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos Com sua risada MGSS Gilberto e Juliano Vai meu parceiro, teguinho Que tiro foi esse, teguinho? DJ Ricardo e Santa Cruz Zé Hildo e Estúdio Vai, Zé Hildo Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se convidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer Eu vou ligar o seu pescoço devagar Garendo que sua perna fica baba quando eu terminar Novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Aqui a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Aqui a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se convidar eu mostro pra você E além de carinhoso na cama, eu sei te dar prazer Eu vou ligar o seu pescoço devagar Garendo que sua perna fica baba quando eu terminar Novinha Novinha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Aqui a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Aqui a nossa vai me combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Bele, porrozeira, a top dos paredões Alô, João, as divulgações Cê é a parte de divulgações Jorge, foi divulgações Meu parceiro da equipe Nossa pressão Um beijadente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxa o que custa, te espero E quando te encontrar, só quero Um paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você O resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Cê é especial Já virou carnaval Com você, nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também quero você O nosso amor bem Um beijadente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Puxa o que custa, te espero E quando te encontrar, só quero Um paz da vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor, ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você O resto ao tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Cê é especial Já virou carnaval Com você, nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também quero você O nosso amor bem de viz Nada mal e sem raiz O momento é amar e ser feliz Paredão do espaço Paredão da madrugada Vai, Pereira, equipadora Restaurante, mais você Lanchonada e lanchonada Vai, Luciana Alô, Clemilda Alô, Geni Alô, Cala Alô, Clemice Spérete-师 Boa, clemica Boa, Clemice Lanchonada e lanchonada Amor, Clemice Música Obrigado.